Hoje é aniversário da moradora mais idosa do asilo Padre Cacique. Dona Celanira Monteiro está completando 112 anos de idade. Nesta manhã ela já recebeu os parabéns de vários moradores do asilo. Mas a comemoração com direito a bolo e festa vai ser às 3 da tarde. Nascida em 1900, ela chegou ao abrigo há 25 anos. Apesar da idade avançada, Dona Celanira está bem de saúde e bastante animada para a festa. Nosso abraço também, Dona Celanira. 112 anos não é para qualquer um, hein? O que você está fazendo? Quebra-lhe? Obrigado.